Oi gente, não, vocês? Então, hoje eu vim trazer mais um vídeo com meus pais, porque vocês se importam mais com eles que comigo mesma, mas hoje eu vou ensinar três coreografias, três refrões coreografias, na verdade, do Night United pra eles. Eu separei três músicas, a que tem coreografia mais fácil, a mais famosa e a mais difícil. Primeiro eu vou mostrar a contagem da música, porque a música tem os oitos, e eu vou explicar pelos oitos, não pela música. Tá. Pelos oitos. Cada música tem seus oitos. Tem oito. Oito! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, tem que se contar a música. Então, eu vou fazer a contagem de cada um, e você pode fazer oito, e eu vou explicar. Então, eu tenho que dançar, porque a canto contando. Eu vou explicar, é, também, mas eu vou explicar a dança a partir dos oitos. Ainda bem que eu sou reforço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O primeiro oito é pulando. Então, começa direita, esquerda, direita, direita. É, um, dois, repete. Aí, depois, começa com a esquerda. Um, dois, repete. E a perna começa com a direita, e o braço vai fazer a mesma coisa, mas começa com a esquerda. Tá. E o braço é assim. Tá. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Peraí, a perna primeiro. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá. E o braço é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá. Tá. Um, dois, três, quatro. Tu vai bater no ventilador. Troca. Tá. Daqui, essa perna que tá levantada. Vai pro lado, volta, outra perna, volta e ajeita. Sim. Mas o braço é, quando essa perna que vai pro lado, sua mão vai fazer assim. Ó. É só virar e botar a direita por cima da gente. Isso. Aqui. Aí ela vai pra dentro e faz aqui. Eu também aprendi por vídeo, então eu devo errar algumas coisas também. Tá, onde parou? Daqui. Vai apontar pra cima. Aponta pra frente. E faz um coração. E aí naquela troca de perna vai fazer. E aí vai fazer tipo uma caída assim. Duas vezes. Não, ó. E o braço é. Who would think? É. Aqui. Who would think? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um lado, o outro. A perna esquerda vai chutar. Enquanto a outra vai tá voltando, a outra vai dar um giro aqui. Ah não, peraí. Não, cuidado. Aqui. Enquanto essa vai tá voltando, vai dar um passeio. E aí? Acabou. Quando eu fazer aqui, isso tudo tá em mão. Então é. Essa é a mais fácil? É. Agora é mais difícil? Não, ainda é a mais fácil. Ainda é a mais fácil. É. Eu não tô conseguindo contar essa, então eu vou fazer pela letra da música mesmo. Tá. Você começa pra esquerda, eu vou fazer só a parte daqui, depois eu faço a mão. You got me sem o na-na-na-na. You got me sem o na-na-na-na. E a mão você vai fazer assim, entrando, mas aí você já vira. Isso. You got me, you got me sem o na-na-na-na. Isso. Aí, a perna esquerda. Tá rindo igual a Ana aí. A perna esquerda, onde tá apoiada. Vai virar. Vai virar. Então. Na-na-na. E a mão vai jogar também. Então. Na-na. Na. Opa. A perna é pra cima, pro lado, pisou, jogou a direita e caiu. E o braço é pra cima, pro lado, jogou a direita, vai pisar pro lado. O braço continua. Jogou. Não. A perna vai pra trás também. A perna esquerda. Ih, mas eu vou dar uma banda. Pisou pro lado de novo. Got me acting a fool. Aí. Pisou, pisou. Na-na-na. 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 A perna vai pra trás. Oh baby, baby you. E o braço é. Oh baby, baby you. Vou fazer o braço primeiro. Drive me loco. For you, I go loco. O braço vai ajudar, ó. Drive me giro foi. For you, I go loco. Vem vocês. Quero vocês. Na-na-na. 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 Can't take my eyes off you. Na-na-na. Na-na-na. Got me dancing a fool. Na-na-na. 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 Oh baby, baby you. Get me loco for you. I go loco. Agora é a mais difícil. Porra! Ei. Cadê a pata meia? Eu também vou fazer alguma coisa errada nessa porque eu aprendi a... Eu também tava fazendo alguma coisa errada que eu também tô aprendendo agora, tá? Então eu tô fazendo alguma coisa errada que eu não estou aprendendo agora. A perna vai abrir a mão junto. Voltou com a direita na frente. Com a direita na frente. Foi de novo. Era pra você falar. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Ah tá. E voltou com a esquerda na frente. E eu pray it all let you go. Vai. A direita vai dar tipo um... Uma banda. É. E aí a esquerda vai fazer a mesma coisa só que vai cair. Isso. E é daqui. Você vai jogar a direita pra frente. Caiu um pouco. A perna acompanha o braço. Chega pra trás. Chega pra trás. Daqui. Olha pro lado. Esse dedo vai fazer pum. Aqui. Vai fazer aquilo de novo. E foi. Não ó. Daqui. Sua perna vai fazer isso aqui. E a mão vai assim. A mão entra? Não. A mão acompanha a perna. Acompanha a perna. E a coluna fica como? Afraid of... Mais uma música que não serve. Sombrinha? Não. Não... Não be afraid. Não be afraid. Tá, tá certo. Alecia bem. É porque é mais rápido. Não be afraid of letting go. Daqui. Essa perna vai fazer a mesma coisa Cair pro lado E a mão é Girou A outra perna vai pra frente E a outra tira Agora Girou uma vez completa Foi lá pra baixo Bateu embaixo da perna A perna de trás vai pra cima Não A perna de trás vai pra cima A mão direita vai pra perna E a mão esquerda vai pra cabeça Ah tá, muito bom Daqui voltou pra cá Essa é a mais difícil? É Don't be afraid of letting go Muito bem, tchau Tchau Ae 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 Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera! Agora tá faltando dela no futebol.